Hoje eu vou levar o Yarnab, o novo monstro de Pop Playtime, para a Fundação SCP. Então ele vai conhecer todos os SCPs, como o 939 Menem Voices, 173 a Escultura e o 096 Shy Guy. Será que esse terrível monstro vai ter coragem de enfrentar os SCPs? Então eu já vou começar pegando aqui os SCPs mais fofos da Fundação. E caso você não assistiu o último episódio de Fundação SCP, vocês não sabem o que é este buraco na parede. Clica no card aí na tela para vocês saberem. Então, Yarnab! Ah, oi Speed! Oi, amigão! Você sabe por que você está aqui hoje? Ah, você quer me botar em uma casa mais divertida, mas essa daqui não é tão divertida não. Ah, essa aqui é a Fundação SCP, aonde você vai conhecer todos os SCPs. Você sabe o que são os SCPs? Ah, não. SCPs são criaturas sobrenaturais e monstruosas que podem afetar o futuro da humanidade. Ah, eu não gostei não, quero ir embora. Cala, olha só! Ah, esse é fofinho. É, uma nota de 0 a 10 para você dar para eles. Ah, eu dou 11, ele é muito fofo. Ah, e ainda bem que você gostou, pois esses são os únicos SCPs fofinhos que nós temos hoje. Porque agora são só SCPs casca-grossa, barra pesada, que vão tentar acabar com a sua vida. Ah, eu não gosto de barra pesada, casca-grossa. Começando pelo Pegade! Ah, mas ele não faz nada. Isso, porque ele tem, ele tá sem o filhote, porque se ele estivesse com o seu filhote, ele vai te atacar! Tudo por proteger o seu filhote. E você ainda bate no filhote dele, não pode fazer isso. Eu bati cinco anos. Vai, Arabe, acaba com ele! O filhote também. Não, para com isso! Não, pode acabar com o filhote dele. Esse aqui é o Cezinha. Eu apelidei o nome dele de César, porque ele se parece com o César, do filme do Planet of the Mac. Ah, mas ele é pacífico, né? Aham, e é gente boa, né, Cezinha? E agora, como é nota de 0 a 10 para o SCP-1000? Para o Cezinha, eu dou 8, mas para o Gandão, eu dou 3. 3? Por quê? Porque ele é malvado e me bateu. Ah, é? Então, a partir de agora, você vai dar uma nota mais baixa do que a outra. Porque, olha só, esse próximo SCP é o 354-15 e o 354-16. Tigre de fogo e de gelo! Eles meio que perdem o foco quando eles acabam chegando um ao outro. Mas depois, eles querem te pegar! Me ajuda, Spiggy! Ah, boa sorte! Vai lutando contra ele, que eu até vou pegar os outros SCPs. Deixa eu ver qual SCP eu vou pegar! Beleza, pegar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Pronto, Yarabe! Você conseguiu? Ah, eu derrotei, mas estou com medo. Ah, relaxa! Tem esse aqui, que é o SCP Pterodactyl! Ah, ele é um passarinho. No caso, ele é um mini Pterodactyl. Porque Pterodactyl são dinossauros pré-históricos. Ah, mas esse é pequenininho, parece um pataio. Você quer ver um outro dinossauro grande? Eu quero. É esse aqui, o Alossauro! Ah, não! É esse aqui! Não quero mais não! É o fóssil de dinossauro! Eu quero ver você lutar contra ele, Yarabe! Acabar com ele, Yarabe! Não, ele é mau! Ele é mau! Você consegue, Yarabe! Força, Yarabe! Fói! Fói! Parou! Você está me acertando! Foi mau, eu acabei não te vendo. Mas aí, que nota você dá para os dinossauros? Ah, para o passarinho eu dou oito. Para o oção gigante eu dou dois e meio. Ah, e por quê? Só porque ele te mordeu. Ele me mordeu. Ah, é? Então, que tal essa ovelha elétrica? Ai, ai, não! Ovelhinha! Pera, você não vai dar conta de uma ovelha? Que monstro de Bob Play está a mês. Ah, ela parece que... Ah, ela está batendo! Isso aí! Eu quero ver você acabar com ela! Vai, Yara! Eu tenho uma ovelha! Ela só está assustada. Ah, na verdade, ela quer sangue! Ela quer acabar com você! Não! Ah, ela soltou um raio! Foi o que eu falei! Ela soltou um grande raio! Acaba com ela, Yarabe! Ai, ai! Não, Jelaquinha! Prontinho! Eu acho que você não vai salvar ele. Ih, salvou! Salvei! Tá, mas eu acho que é impossível você se salvar desse aqui! O SCP! 3, 5, 4! O morcegão! Ah, não vai ser o morcegão, não! Boa sorte, Yarabe! Você vai precisar, amigão! Yo-ho! Pera aí! Enganei o Bobo! É sério isso? Ele é bobão mesmo, hein? Por que ele está parado? Acaba para a vida! Ele está batendo no bloco! Não! Aham! Vai, Yarabe! O meu bloco é perfeito! Pera aí! Você está chorando por conta desse morceguinho! Ele me mordeu! Você é um monstro de pop playtime totalmente fresco! Eu não sou fresco! Eu só não gosto de ser machucado! Você gosta de fantasmas? Ah, em filme sim! Ah, então é isso aqui! No filme do Minecraft você vai conhecer esse fantasma! Ai! Ah, que legal! É! Vai ser legal quando ele te bater! Boa sorte! Ele não vai bater! Eu só quero atacar você! É sério? Por que ele está querendo me atacar? Eu já estou longe! Ah! Pera aí! Ele já te atacou! Ih! Ele está me atacando! Ah, eu quero ver! Vai, Yarabe! Pode lutando contra ele! Como é que eu derroto o fantasma? Mas ele é vivo! É... Com uma arma de caça-fantasmas! Ah! Não tenho arma de caça-fantasmas! Ah! Aí o problema não é o meu! Ah, eu sei! Mas tem que fazer contra esse bicho! Tá bom! Vai! Aí ele é muito poderoso! Eu falei! Ah! Batiu no passarinho! Nossa! Ele é poderosíssimo demais! Boa! Aê! Derrotei! Conseguimos! Você derrotou? Derrotei! Ué! Que isso? Pera aí! É... Você abre o seu rosto, né? É! Que bizarro! Mas o que você achou desse fantasma? Ah! Pra ser sincero, eu achei nota 4! Ah! Parece que ele já está subindo! Pois eu tenho certeza que esses próximos SCPs vão ser os piores da sua lista! Que é o SCP-939 Many Voices! Cuidado ao falar perto dele! Porque ele consegue imitar qualquer voz! Ou seja... Ele é mímico? Ah... Não! Mímico não fala! E ele fala até demais! Esse SCP! Ah! Então é o Tagarela! Isso aí! Esse aqui é o Tagarela! Vai! Parece um cachorro! Você vai ter que lutar contra eles! Sozinho! Força em army! Você consegue army! Vai army! Eu posso te ajudar daqui de cima! Vai! Me ajuda! Aí! Acabei com um! Me ajuda! Vai! Por favor! Me ajuda! Tem uma ideia de você! Vai acabando com ele! Foca nos... Foca nos 939! Vai! Tá bom! Eles são muito resistentes! Esse é o grande problema! Ah! Eu estou percebendo! Isso aí! Vai! Arb! Acaba com eles! Eu estou acabando com um que estava debaixo de você! Beleza! Enquanto isso eu estou acreditando... Aí! Acabei com um! Aí! Volta um outro que está lá em cima! Ai! Que raiva! Lá vai! Tá quase! Você conseguiu aí? Não! Não consegui não! Eu consegui acabar com esse! Agora volta esses! Me ajuda! Vai, árabe! Vai! 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 O único ruim é que eles começam a gritar desesperadamente! É! Aí consegue! Já bati muito nele! Vai! 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 Foca nele! Ah! Tá ficando com raiva! Ah! Uou! Você tinha uma força escondida que você não me falou antes! Eu nem sabia! Eu tô ficando com raiva! Você poderia ter me contado, né não, hein Arbem? Eu não sabia! Uai! Mas relaxa! O que você achou desses ECPs? O 939 Many Voices! Nota 1! Eles gritam demais! É meu filho! E eu, hein? Mas eu já estou voltando com mais ovos de monstros para você conhecer! Oi, Arnab! Ah! Não acabou não! Não? Mas esse aqui você vai adorar! Olha só que legal! Hã? 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 É um brinquedo? Bom, esse aqui é o S... Ai! Eu acabei revelando os seguidores patinheiros! É o S&P 1507! O Flamengo rosa! Uou! Ah! Mas porque eles são cheios de plástico! Ah! É porque eles são um Flamengo de plástico! Ah! Acaba com eles, Arnab! Me ajuda! Tô tentando, mas tô tentando quanto mais que era! Foca neles! Vai, Arnab! Pera aí! Vocês são tipo um brinquedo? Então eu sei como derrotá-los! Como? Vai! Cuidado comigo aqui! Beleza, beleza, beleza! Vai! Boa! E aí? O que você achou deles? Ah! Eles são nota 5! Porque eles são brincantes que nem eu! Ah! E esse aqui? Esse aqui? Ué! Esse aqui é o Connor! Esse aqui, ele... Digamos que é indestrutivo! Ué! É indestrutivo? Ah, mas ele parece a gente boa! Ah! Claro! Eu vou acabar com ele! Você vai ver! Não faz isso! Não vai! Não! Ué! Ele voltou? Ah! Ele tá voltando! Aham! Ele nunca morre! Olha só! Ah! Que legal! Isso! E aí? O que você achou? Ih! Ele entrou dentro da parede! Às vezes isso acontece! É, eu tô percebendo! Vamos deixar ele lá enquanto eu vou mostrar esse aqui! Esse aqui é o Bob! Não é esse aqui! Ai! É o guarda! Ai! Sai! Guarda a mão! Guarda a mão! Guarda a mão! É o guardinha! É o guardinha! Tá! Esse aqui... Esse aqui é o Bob, o SP1678-A! Eu não sei o que ele faz, mas parece nervoso! Mas esse aqui é o SP058, Coração da Escuridão! Ah! Não gostei do nome! Olha aí! Ai! Parece uma pulga! Parece um coração andando! Da Escuridão! Vai! Acabou com ele! Ah! E ele é mais poderoso do que muitos outros SCPs! O que você achou deles? Eu não achei tão poderoso não! Ah é? E esse aqui? Ah! É um olho? Aham! Você não consegue tirar o olho dele! Porque ele controla a sua visão! Ah! Ah! Na verdade ele controlou a minha! Ele controlou a minha também uma hora! Ah! Tô falando! Ah! Cuidado! Ah! Ah! Acabamos com ele! Ah! Que bom! Mas e aí? O que você acha dele? Eu achei ele muito esquisito! Eu dou nota 6! Nota 6! Ah! Se você deu nota 6 pra esse! Então agora eu quero ver que nota você vai dar para esses últimos SCPs! Que esses aqui são os SCPs mais famosos da fundação! E também os mais poderosos! Ah! Quero ver! Ah é? Começando pelo Dr. Plague! É o SCP-049! Ah! Ah! Lembrando em árabe! Se ele ficar te batendo ele vai fazer um zumbi de você! Eu não quero ser um zumbi! Eu já fui experimento uma vez! Não quero ser de novo! Oh! Você conseguiu acabar com ele! Ah! E aí? O que você achou? Eu não quero ser experimento! Não é? Não! Parece que até vou ser esperto! E esse aqui? A escultura 173! Tá cheio de pedra! Oi árabe! Ah! Ai diga! Ai! Ai! Que isso? Tá sem o zóio daqui! Eu hein! Oi árabe! O que é aquilo ali ó? Ah! Aquilo o que? Ai! Que foi árabe? Olha aqui cara! Esse bicho não tava aqui! Aqui é oito! Ai! Ai! Eu sei o zóio tá andando! Oi árabe! Meu Deus do céu! Olha aqui cara! Eu sei o zóio tá andando! Eu não quero mais ela não! Oi árabe! Pensa comigo! Estátuas não andam! Não é mesmo? Não! Mas por que essa aqui anda? É! Porque foi você que votou! Não! Não! Estátuas não andam quando você vira as costas! Ou! Enquanto você está olhando! Porque quando você vira as costas! Elas vêm pra te atacar! Hã? 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 É mesmo! Eu te falei! Então o único jeito de acabar com ela é utilizando uma grande picareta! Ah! Por causa de pedra né? Isso aí! O único jeito de quebrar uma escultura é utilizando uma picareta! Vai! Aqui ó! Hã? O único jeito é que ele é muito poderoso! Aê! E aí? O que achou? Ah! Achei estranho! Ai! Hã? Tá! Mas tirando esses olhos daí! Agora eu vou te mostrar o meu SCP favorito e o mais famoso de todos! Esse aqui é o 096 Shy Guy! Hã? E aí? O que você achou dele hein? Ah! Ainda estou malzinho! Sai meio estranho! É! Você deve tomar muito cuidado com ele! Você tem que tomar cuidado com um cara tímido! Porque se você ficar olhando, ele vai acabar soltando! Que é o que aconteceu com o Shy Guy agora! E Arabi, se eu fosse você, eu tomava muito cuidado! Porque agora ele vai tentar fazer você pagar por ele ter passado vergonha! É! Eu quero ver você acabar com ele! Esse aqui é o Shy Guy! E além do mais... Além dele, tem o SCP Endersutivo! Boa sorte! O SCP Endersutivo! Boa sorte! O SCP Endersutivo! Boa sorte! O que é isso? Pera! Você não quer um docinho! Docinho? Pode, docinho! Pode pegar aí! Tá bom! Não! Peguei um! Pega mais! Pega três! Três! Tá bom! Dois! Três! O docinho da fundação!